Boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui nesta quinta-feira de maio, 13 de maio de 2021, e justamente para falar sobre, não exatamente sobre o 13 de maio, mas narrativas insurgentes que necessariamente não precisam estar localizadas ali sobre o acontecimento do 13 de maio, mas algumas implicações e repercussões e tudo. Na verdade, estamos aqui, já tinha um pretexto para conversar sobre as coisas que nos interessam. Bom, meu nome é Clayson Rosário Assis, outro no Elebogi. Sou coordenador e fundador, juntamente com o maestro Esdras, do CIA, do Coletivo de Inteligência Afrofuturista da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Esse coletivo foi fundado em Centros de Formação de Professores da Universidade Federal da Bahia e Amargosa. E é ele, juntamente com o PET, juntamente com o LAB, Laboratório de Inteligência e Imagem, que é coordenado pela professora e artista Eliane Macedo. O PET, a afirmação, que é coordenado pelo professor José Raimundo, o NUPEP, Núcleo de Pesquisa e Extensão em Filosofia da UFRB, o Colegiado de Filosofia da UFRB, do qual sou coordenador, está certo? E, ou seja, esse evento é promovido por vários grupos e programas e projetos, há muitas pessoas envolvidas em tudo isso, tá bom? Bem, eu sou, como eu disse, coordenador do curso de filosofia e coordenador, co-coordenador do Coletivo de Inteligência Afrofuturista. Bem, vou fazer uma breve autodescrição, né? Eu sou um homem negro, 43 anos, que estou com uma camisa branca, uma barba mal feita, um cabelo também que está iniciando aí os rastas, que já foram grandes, mas agora estão pequenos. E, bom, acho que é isso, sou professor de filosofia, né? Doutor em Ensino Filosofia e História das Ciências, e tenho pesquisado, né? Juntamente com esse, nesse coletivo, sobretudo, sobre questões relacionadas a afrofuturismo e a uma inteligência afrofuturista que se manifesta de várias formas. Se manifesta na literatura, se manifesta nas artes visuais, se manifesta nas ciências. E o que a gente tenta, justamente, é mapear essa inteligência, tá bom? E hoje, dentro desse contexto, é que a gente convidou três mulheres pretas maravilhosas, né? Que tem uma produção intelectual interessantíssima e que são também mulheres militantes. Elas vão falar um pouco mais sobre elas, mas adianto que todas elas, né? Em cada área, são todas escrituras, né? Pra começar, são todas escrituras, e tudo que elas escreveram tem a ver também com as vivências delas. E sobre isso elas vão falar mais tarde, né? Eu estou me referindo a Karine Teixeira Damasceno, a Vilma Neres e a Flávia Santana Santos. São três mulheres também pretas do interior. A Vilma Edi Pirá, que é aqui pertinho de Flávia Santana, e Karine e Flávia são em Flávia Santana, e eu sou daqui de Flávia Santana também, que é daqui que nós estamos falando, tá bom? Então, pra começar esse papo, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os colegas e amigos que estão participando, assistindo, que colaboraram com a execução, lembrar de Letícia, né? Letícia, ela fez o card também, colaborou nesse sentido. Temos, enfim, né? Temos a Aline, temos a Eliane, temos um apoio, né? Um grupo de pessoas aí apoiando a atividade. Então, agradecer essas pessoas e agradecer as pessoas que também estão chegando junto aí para assistir. Mas eu não vou ficar conversando demais, não, porque tem as convidadas aqui realmente estão com ouro aí para mostrar para a gente e para compartilhar com a gente tudo, anos de pesquisa que estão sendo agora, enfim, né? Aqui também, mas estão sendo publicadas, estão aí. E elas vão falar um pouco sobre isso. E, para começar, eu gostaria de chamar a minha amiga, antiga, a doutora Karine Teixeira Damasceno. Por favor, Karine. Olá, boa noite, é Clayson. A todas, todos e todes. Seja bem-vinda. E, desde já, agradecer muito você ter aceitado o convite, estar aqui conosco agora. É uma alegria muito grande. Acompanhei parte de sua trajetória, desde a graduação. E eis que agora está você aqui, né? Onde está, naturalmente, uma garra muito grande. E que sei que você chegou onde chegou, muito por conta de coletivos, né? Com os quais você é envolvido e do qual você faz parte. Bom, mas aí eu vou deixar você falar um pouco sobre você. Você fazer só a descrição e ficar livre para fazer sua apresentação acerca de suas pesquisas sobre mulheres pretas. Tá bom? Fique à vontade. Obrigada, Clayson. Eu quero aproveitar para agradecer o convite. Para mim, também, é uma felicidade muito grande estar dividindo essa mesa, vamos dizer assim, participar desse encontro virtual com vocês, com você, com quem já trocamos há muito tempo, né? No contexto da militância e da vida mesmo. Flávia, queridíssima, Vilma, MC Esdras, enfim. Todas as pessoas que estão aqui agora, que a agenda hoje eu sei que é disputada, no dia que não aconteceu, né? Na libertação que não aconteceu. Mas, enfim, várias pessoas estão conversando sobre isso, online, principalmente. Mas também, hoje foi dia de voltar às ruas em todos os lugares do Brasil. Pessoas se dirigiram aos espaços públicos e se aglomeraram com todos os cuidados, muitas delas vacinadas e vacinados. Poderiam todos e todas estarem vacinados, né? Vacinadas. Mas, enfim, várias pessoas não aguentaram mais enfim, não ir para a rua no dia de hoje. Então, eu quero também lembrar dessas pessoas que representaram a todas as outras pessoas que também queriam instalar e não puderam instalar, não se sentindo seguras para instalar, que também é compreensível. Então, é isso. O Cleison já falou um pouco desse nosso encontro inicial e, ao longo do tempo, a gente vai se cruzando e trocando. Mas aí eu quero começar. Ele me apresentou como doutora e eu quero começar dizendo que eu sou cria do movimento negro e acho que é uma coisa importante para dizer. Minha militância começa na Universidade Estadual de Feira de Santana. Está aí no chat. Eu já vi uma mensagem aí do professor Marco Bazano, que é meu professor. Queridíssimo. Então, começo a militância na graduação. Eu sou licenciada em História por esta universidade. Na sequência, e foi onde eu fiz, então, a minha primeira... Vivi minhas primeiras e, sei lá, mais marcantes, talvez, experiências da luta política, que foi a partir da experiência do Nenuefes, Núcleo de Estudantes Negras e Negros da UF. A partir daí, eu passo também a fazer... a me filiar, quando já saindo da universidade, da UF, eu me filiei à Frente Negra Ferense e ao Movimento Negro Unificado, que ali eu estava entendendo que queria continuar contribuindo com a luta antirracista, com a luta contra o racismo dentro de organizações negras, e que isso faria parte da minha vida. Então, eu decidi que o MNU e a Frenes seriam um espaço importante. A Frenes é uma entidade local, o MNU é uma organização de âmbito nacional. e fui fazer mestrado na Universidade Estadual de Campinas, onde eu realizei uma pesquisa sobre mulheres, mulheres pobres, trabalhadoras e negras, com o título da dissertação é Mal ou Bem Procedidas, cotidiano de transgressões de regras sociais e jurídicas em Feira de Santana, entre 1890 e 1920. E aí, dando sequência aos meus estudos, eu cursei o doutorado na Universidade Federal da Bahia, na UFBA, e segui buscando as mulheres. Agora, eu recuei para o século XIX, mais para o século XIX, e defendi uma tese intitulada para serem donas de si, mulheres negras lutando em família. E aí, eu quero já aproveitar, antes de continuar falando desse currículo, construído não só por iniciativa minha, mas, assim, muita gente somou, além da minha família, a militância me levou para frente. Acho que eu avancei na formação acadêmica muito por conta da inserção dentro do NENOF, mais do que o fato de ter entrado na UFs, porque foi o NENOFs que me jogou para frente, que me colocou, que colocou para mim a possibilidade de continuar a formação acadêmica, já que eram, já que eu tinha entrado na universidade, que isso poderia ser uma escolha também para mim. Enfim, mas eu quero dizer um pouco antes de depois esmiuçar mais a pesquisa, não sei se vai ser possível também, enfim, é muita coisa para a gente conversar, mas eu decidi pesquisar mulheres, buscar as mulheres negras num contexto em que nós não debatimos ainda sobre mulheres negras do jeito que fazemos hoje, em 2021. E aí, é muito em conversa, em várias conversas com Reginilde, Reginilde Rodrigues Santa Bárbara, que foi a minha formadora política, a minha primeira orientadora acadêmica, e em conversas com Reginilde, que já estava no mestrado, terminando o mestrado, nós, enfim, essa aproximação me ajudou muito, ela também do NENOFs, como eu já disse, e ali, ainda na UFs, eu não fiz iniciação científica, eu identifiquei, dentro do que eu tinha lido, do que eu via e do que eu não via, nas leituras propostas pelos professores na universidade, nas leituras feitas dentro do NENOFs, que existia um silêncio sobre as mulheres negras, uma lacuna sobre a experiência das mulheres negras em Feira de Santana. Então, é isso, eu fui atrás dessa lacuna, então, foi um interesse, tem uma questão política, claro, que eu queria falar da experiência das minhas, do meu povo, mas, naquele, naquele momento, eu não fazia nenhuma leitura de que hoje, quase, sei lá, 13, 14 anos depois, é mais do que isso, acho que 16 anos depois, eu, o Brasil estaria discutindo as questões, trazendo as questões, pensando as questões das mulheres do jeito que é feito hoje, e isso só acontece por conta da luta, principalmente das mulheres negras, do movimento negro, mas, sobretudo, das mulheres negras, e os últimos 10 anos foram fundamentais nesse processo, né, nós estamos na cena, não é por acaso que, que hoje nós estamos aqui com a proposta da, do grupo do Ciafro Futurismo, que são três mulheres, três mulheres que estão aqui para compartilhar suas experiências de pesquisas e suas vivências insurgentes, né, isso faz parte de um processo, e aí, só dando uma sequência ainda dessa, dessa apresentação e dialogando com o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, hoje eu faço pós-doutorado na PUC-Rio, ingressei em finalzinho, em 2019, logo depois da defesa, e é, é o melhor dos cenários, eu tenho que dizer, para uma pessoa que não está, que não é concursada, é, é o melhor cenário de um, de um, para uma doutora, um doutor recém-formado, sabe, é você poder fazer um pós-doutorado, se aprofundar no aspecto da pesquisa e construir também uma estabilidade que é um, que é o projeto, que a ideia é essa também, a gente quer ser, eu quero segurança, mas enfim, no pós-doutorado, na PUC-Rio, eu pesquiso, é, eu busco compreender um aspecto que apareceu em minha tese e que a documentação me mostrou pouco e o que eu resolvi investigar num universo mais amplo pensando na Bahia, porque na tese eu busco o Ferreira de Santana e no doutorado eu olho para a província da Bahia, que era assim que se chamava, os estados, né, antes da, da, da República, que é então as experiências, a forma como a violência sexual vivenciada, vivenciada pelas mulheres negras, pelas mulheres de uma maneira geral, mas sobretudo pelas mulheres negras, eram, eram representadas, eram tratadas pela sociedade, como elas, né, enfrentavam essa situação nas últimas décadas do século XIX. Então, é isso que eu estou buscando investigar agora, estou vivendo também uma experiência docente, muito feliz, também na PUC-Rio, por conta desse pós-doutorado, estou ministrando uma disciplina, oferecendo uma disciplina chamada Mulheres Negras no Brasil, a história, não, esqueci o título, o nome da disciplina, Mulheres Negras no Brasil, História das Mulheres Negras no Brasil, em que eu, né, trago uma bibliografia sobre mulheres desde o período colonial, até a história recente, até a República, até, até a marcha de Mulheres Negras que aconteceu em 2015. Então, está sendo uma experiência muito feliz. E aí, só para encerrar a minha fala, eu continuo fazendo militância, é um desafio dialogar enquanto militante, né, que é uma identidade, dentro da universidade, viver o espaço da universidade tendo esse lugar também. Eu sou uma mulher negra que fez uma opção de se organizar dentro de grupos negros, grupos mistos, né, mulheres e homens e grupos apenas de mulheres negras. Então, falar dentro da universidade, estando neste lugar, também tem implicações, não é fácil. Eu tenho procurado me organizar cada vez mais com mulheres, eu acho que isso é importante. Então, desde o processo de construção, quanta coisa para falar numa primeira intervenção, mas eu vou tentar ser sucinta para fechar a fala, eu entrei no processo de construção da primeira Marcha Nacional de Mulheres Negras que aconteceu em 2015, esse processo começou em 2011, tomou um volume a partir de 2013 no Brasil, é quando eu entro nesse processo também, e a marcha, enfim, acontece em 18 de novembro de 2015, e essa marcha tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, no tocante ao debate da visibilidade das mulheres negras, mulheres que estão na militância, fora da militância, mulheres negras de maneira geral em periféricas, e aí, durante esse processo, nós também construímos um, adotamos uma estratégia de articulação das várias mulheres que estavam envolvidas no processo de construção da marcha, e criamos a rede de mulheres negras da Bahia, que está em plena atividade, mesmo no contexto de isolamento social, e também nesse contexto, 2015, apenas recentemente as pessoas puderam conhecer, mas desde 2015 eu faço parte de um grupo de mulheres acadêmicas, que lançou, publicizou um coletivo, o coletivo Ivanide Rodrigues Santa Bárbara, é um coletivo em que cabe mulheres intelectuais, acadêmicas ou não acadêmicas, neste momento, dentro do coletivo, todas as mulheres que fazem parte são acadêmicas, mas a ideia é que seja um espaço de mulheres que estejam atuando, pensando a sociedade, contribuindo, formulando, independente de estar dentro da academia. Então, a Ensterrominha fala por aqui, e à disposição para conversarmos mais depois. Olha só, que maravilha, muito obrigado, muito obrigado. Dá para ver que, naturalmente, 15 minutos e nem gastou todo o tempo, é insuficiente para toda uma discussão mais aprofundada, mas a ideia é que a gente acabe pontuando uma certa linha que existe entre essas três intelectuais negras. E aí, com a fala das outras, depois, no debate, a gente vai poder aprofundar mais em alguns pontos. Eu queria registrar aqui a presença da professora Diane, professor José Raimundo, professor Matheus, professor Pablo, professor Giovanna, professor Marco Bazano, Mariana, professora Eliane, professora Ana Carolina, dizer que é uma alegria também que vocês estejam aqui conosco. Tá bom? Agora, eu vou... Ah, bom, e dizer também que este é um evento aí amplo, que tem vários grupos envolvidos. Eu já falei no início, mas é importante repetir, né? Que é o CIA, que é o Coletivo de Inteligência Afrofuturista, o Laboratório de Inteligência e Imagem, o LABI, que é coordenado pelo ELN, o PET Afirmação, coordenado pelo professor José Raimundo, o NUPEP, coordenado pelo professor Rafael, o Colegiado de Filosofia, que eu coordeno, e tudo isso vem do Centro de Formação de Professores da Universidade da República do Reconômago da Bahia. Então, gostaria de fazer esse registro, mas agora, e agora também chamar uma pessoa, uma mulher negra, Vilma Neres, que tem um trabalho interessantíssimo e que acaba também de sair do forno, um trabalho que tem um ineditismo que já nasce se tornando um clássico, e que vale dizer que está disponível, aí daqui a pouco eu vou colocar no chat para que vocês acessem enquanto ela fala, tá bom? Com a palavra, Vilma. Olá, boa noite, muito obrigada, professor Clayson. Eu vou fazer a minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, estou com uma blusa na cor verde, claro, o fundo, mas ela é estampada com flores, uso cabelo natural, estilo Black Power, estou usando um óculos, estou com um fone de ouvido, uso também batom, atrás de mim tem uma parede com papel de presente, estampado, estampando a parede, e dois quadros. Em um, a gente vê aqui, logo acima da minha cabeça, a capa do livro que o professor Cleício acabou de citar, que é a escrita com a luz das fotos-escrevivências, publicada no último dia 23, de minha autoria, e à minha direita, aqui, no caso à esquerda de vocês, aparece um outro quadro, que é uma obra com coração do artista Capixaba Napê. E a minha esquerda, que na verdade aparece à direita de vocês, tem uma mandala indígena. E um pouco, à esquerda, tem um pouquinho de livros, livros que são referências aqui para essa minha fala, que são livros de autoras e autores, fotógrafas e fotógrafos. E é isso. Eu inicio a minha fala dizendo de onde eu sou, porque normalmente eu não costumo dizer, porque acho que desde o ventre da minha mãe, eu fui gerada em Salvador, mas nasci em Pirá. E eu sou impiraense, sim, de nascimento, nasci em Pirá, e o tempo todo estive no movimento. Passei parte da minha infância com a minha avó paterna em Feira de Santana, na zona rural de Feira de Santana, porque meu pai, a família paterna é de Feira de Santana, e a minha família materna, meus parentes maternos, são de Serra Preta, muito próximo também de Pirá, por isso que eu nasci em Pirá, mas não tenho nenhum parente de Pirá, mas eu sou impiraense, com muito orgulho, tá, bauruinha, como a gente fala. E, assim como a professora, né, doutora Karim, trouxe, compartilhou um pouco da trajetória dela na academia, é muito parecida, eu acredito, né, com a minha trajetória e com a trajetória de outras mulheres negras, né, da nossa geração e de outras gerações anteriores, porque a minha trajetória, né, ela é fruto de uma luta, de uma luta política, né, da luta dos movimentos sociais, né, eu venho do movimento estudantil, na verdade, eu fiz parte do movimento estudantil aqui em Salvador, e logo em seguida eu participei de um projeto de comunicação comunitária, um projeto social, idealizado pela professora, também da Uneb, e jornalista, fotógrafa, Marcia Guena, né, ela idealizou o jornal do Beiru, a partir de 2000, entre 2000 e 2001, mas em 2001 a gente se consolida, né, enquanto um projeto de comunicação comunitária aqui no bairro do Beiru, um bairro popular aqui de Salvador, muito próximo da reitoria da Uneb. E, nesse momento, né, eu estou nesse projeto, né, entre os meus 15, 16 anos, e também participando das manifestações a partir do movimento estudantil, né, então eu venho, a minha formação política, ela vem do movimento estudantil, e a partir do jornal do Beiru, eu vou adquirindo, né, a consciência étnico-racial, mas sempre soube que eu era negra. E, a partir desse, desse momento, quando eu entro no jornal do Beiru, né, a minha consciência, ela vai, é, se formando, na verdade, né, e aí sempre aquele caminho, né, aquela busca, na verdade, pela educação, pelo estudo, mesmo sem nenhuma estrutura, sem nenhuma referência dentro de casa, mas, é, encontrar pessoas como a Márcia Guena, o Fábio Mandingo, e tantas outras pessoas, o professor Cosme Annalê, né, que são referências aqui do movimento negro de Salvador, são professores também, acadêmicos, pesquisadoras e pesquisadores, é, foi muito importante para a minha trajetória, né, então, é, nesse momento, eu come, eu inicio também, estou no ensino médio, né, e aí eu já inicio o curso técnico de fotografia, isso em 2004, a partir também de um projeto social, no Uniceu de Artes e Ofícios da Bahia, e aí, nesse mesmo ano, 2004, eu adentro, né, a universidade, eu escolhi o curso de comunicação social, com habilitação em jornalismo, fiz em uma universidade particular, mas com Bolsa ProUni, né, programa Universidade para Todos, com Bolsa 100%, então, e isso de 2005 a 2009, e eu, a escolha do curso, né, de comunicação social, com habilitação em jornalismo, foi justamente por conta da fotografia, né, porque eu já tinha essa, essa influência com o projeto de comunicação comunitária, no Jornal do Beiru, disso de 2000 a 2005, efetivamente, assim, e, e depois com o curso básico de fotografia, então, a minha perspectiva naquele momento, a minha expectativa, na verdade, era de poder trabalhar, né, como repórter fotográfica, enfim, e aí depois eu descubro que não é bem essa a minha praia, né, assim, o meu caminho não seria esse, né, por escolha também e por conta de todos os, de todas as dificuldades que eu encontrei nesse meu caminho, né, nessa busca que eu fui fazendo para poder conseguir exercer a função aí de repórter fotográfica. e aí eu descubro, mesmo não tendo, porque, assim, na faculdade particular, a gente aprende, na verdade, a ir para o mercado, né, o ensino é muito voltado para o mercado, então, assim, eu tive os melhores professores, porque os meus professores lá, eu fiz no Centro Universitário de Jorge Amado, Márcia Guerra, inclusive, foi uma das minhas professoras, muita coincidência, mas ela foi minha professora também na universidade, isso depois, né, do Jornal do Beiru, os meus professores, todos, quase todos, eram da Universidade Federal da Bahia, eram professores do curso de comunicação daqui da Universidade Federal da Bahia, e, mesmo assim, eu não tive, na faculdade, né, esse direcionamento para a pesquisa, esse direcionamento para a pesquisa, na verdade, eu busquei, né, na roda, né, na conversa, enfim, com as amigas e amigos e tal, não dentro da, no momento que eu estava fazendo, cursando, né, o bacharelado, infelizmente, eu acredito muito por conta dessa modalidade, né, das faculdades particulares se preocuparem mais com a formação voltada para a atuação, para o mercado, né, e era um curso de bacharelado, então, pouco foi isso. E aí, somente, quase o quê? Se eu não me engano, foram quase cinco anos depois que eu venho cursar o mestrado, né, muito tempo depois, quando eu vou para o Rio de Janeiro, isso em 2011, 2012, na verdade, mas antes disso, eu fui para São Paulo e também com essa perspectiva, né, com essa vontade de ingressar no mestrado, mas não consegui me adaptar, né, à cidade de São Paulo. E aí, retornei para Salvador e fui para o Rio de Janeiro, porque eu já tinha conhecimento, né, do programa de relações étnico-raciais, do Cefete, e eu tinha me inscrito na primeira turma, para a primeira turma em 2011, mas não fui fazer a prova, né, por falta de recursos, enfim, e de motivação mesmo, assim, na época. E aí, eu fiz a prova em 2013, passei, né, e fiz a minha pesquisa, que é quando eu começo a refletir sobre esse conceito, né, da falta de escrevivências, que ainda, na verdade, está sendo fundamentado, eu falo, né, eu digo, que é um conceito que eu começo a elaborar a partir da, do conceito de escrevivência da Conceição Evaristo. E aí, professor Clayson, não sei quem está monitorando a projeção, eu gostaria de iniciar, né, porque eu tenho algumas imagens para projetar, e aí, quando eu começo a pensar, na verdade, não no conceito, né, o conceito da professora, doutora, que é uma ensaísta, escritora, romancista, Conceição Evaristo, quando ela pensa a escrevivência, ela pensa justamente pensando na trajetória dela, né, de mulher negra, literata, né, que está no campo da literatura, da pesquisa, e que é protagonista, né, e é da sua própria narrativa. Então, a partir desse momento, né, refletindo essas leituras, e aí me vem uma imagem, a gente não tem a projeção ainda, me vem uma imagem de duas crianças, que eu localizei a partir do site Autografe, Autografe, AP, aí a apresentação iria me ajudar, mas, enfim, estamos sem a apresentação. E aí, eu vou descrever a imagem, essa imagem, né, que me ajuda a pensar, a refletir sobre o conceito da foto-escrevivência, ela foi produzida entre 1893 a 1894, isso na Inglaterra, mas eram duas crianças que faziam parte, né, de um coral, de um coral sul-africano, e essas crianças, elas foram, né, para a Inglaterra, naquela época, isso em 1893, entre 1893 a 1894. Elas, as fotos foram tiradas justamente para poder arrecadar fundos, né, com a venda dessas imagens, para construir uma escola lá na África do Sul, em África do Sul. Infelizmente, não tem a autoria da foto, mas é essa foto que desperta em mim pensar na foto, na ideia da foto-escrevivência, né, óbvio que eu já tinha ali, já tinha entendimento, já conhecia o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, mas por que que eu, quando eu penso, essa é a, acredito que é a próxima, a próxima tela, quem for, quem estiver monitorando, a seguinte, a seguinte, deixa eu ver se eu tenho aqui, e aí, só para poder as pessoas visualizarem, né, a imagem que eu estou falando, mas aí eu descrevo, é a terceira, é a quarta tela, na verdade, é a quarta tela, é a seguinte, e essa imagem, ela é muito importante para mim, inclusive, ela está na dissertação de, na minha dissertação de mestrado, porque é ela que me, me inspira, né, eu falo que não tem inspiração, porque a gente precisa transpirar muito para refletir, para escrever, mas ela me inspira a pensar nessa, na ideia da fotoescrevivência, porque eu estou falando de diálogo, né, esse diálogo entre a pessoa fotografada e quem fotografa, porque o tempo todo, quando nós falamos das imagens estereotipadas, né, das imagens que, que de alguma forma ali, fundamento ou naturalismo, estigmas, né, sobre os nossos corpos, a gente está falando de falta de diálogo, né, a gente está falando de violências, né, de violência simbólica, enfim, a gente está falando de tantas mazelas, então, essa imagem, para mim, ela reflete isso, né, esse diálogo entre a pessoa fotografada e quem está fotografando, e a partir daí, eu começo a refletir a foto da escrevivência, né, a partir dessa imagem e, óbvio, com a leitura que eu já tinha da escrevivência. E por que essa busca, né, porque quando eu fiz lá em 2004 o curso de fotografia, o curso básico de fotografia, eu não tinha referências, e aí eu pensar, a minha única referência era a Márcia Guena, né, ali, uma mulher negra, fotógrafa, jornalista, atuando e aí, empreendendo um projeto social sem apoio financeiro nenhum, e ela que trazia os equipamentos de casa, notebook, câmera fotográfica, e eu comecei a fotografar, na verdade, com a câmera dela, com uma FM10, uma câmera analógica da Nikon, e nós fotografávamos, né, assim, a nossa realidade aqui no bairro do Beiru, escrevíamos os textos e publicávamos nesse jornal, que era um jornal impresso, o jornal do Beiru, que inclusive está disponível também para consulta, para quem quiser analisar, ler, enfim, conferir. E aí, eu sentia essa necessidade, né, de representatividade, assim, eu precisava saber, conhecer fotógrafos, mulheres negras fotógrafos, homens negros fotógrafos, até para poder, isso é uma reflexão que eu faço hoje, naquela época, eu não fazia, mas eu sentia, né, essa necessidade, e que de alguma forma me impediu de ir além, né, naquela época, porque eu não me via representada, né, como é que pode uma jovem negra, enfim, e aí tem a questão, também, dos recursos, enfim, porque a fotografia é uma linguagem muito cara, porque a gente depende de equipamento, então, fotografar não se resume apenas no clicar, né, não se resume apenas no clicar, a gente precisa pensar, construir a narrativa visual, mas também a gente precisa imprimir, né, imprimir, difundir essas narrativas, então, aí é quando a gente, de fato, tem a fotografia, né, porque se a gente lida apenas, como hoje, né, a gente tem a cultura digital, então, na cultura digital, a gente tem aí uma, um conjunto, né, de imagens, enfim, muitas imagens sendo disseminadas, sendo divulgadas, publicadas no Instagram, nas redes sociais, mas a gente não tem, de fato, um controle, eu penso, né, dessas narrativas, como é que a gente expõe, né, essas, há uma narrativa, na verdade, né, publicando, expondo essas imagens, e aí, quando a gente pensa na ideia de fotografia, essas imagens, na verdade, elas não são fotografias, e aí a gente pensa, a gente logo nos direciona, podemos nos direcionar para a ideia, né, da memória social, quando a gente pensa na construção da memória social, e é nisso, esse o ponto que eu gostaria de dar maior destaque, a gente pensa numa documentação, então, quando eu penso na fotografia, justamente, a impressão, a organização, né, desse material, dessas narrativas, né, ou seja, construir uma narrativa pautada num tema, com uma certa intenção, e que vai ser direcionada para um determinado público, enfim, isso precisa ser documentado, então, aí eu vou ter a fotografia impressa, publicada num livro, e como recurso, de fato, da memória social, é somente quando eu consigo documentar e organizar, né, essas narrativas visuais, é que, de fato, elas podem servir para a construção da memória social, eu gostaria de passar o próximo slide, só para poder a gente um pouco pensar, né, depois eu volto para esse início, quando a gente pensa na fotografia, né, a gente tem, é o seguinte, só o sexto, o sexto slide, onde tem as capas dos, isso, aí, isso daí, quando a gente pensa na memória social, da população negra, e aí eu estou falando do campo da fotografia, a gente tem publicações, né, e com certeza há outras, eu listei essas, porque são, essas publicações eu tenho, né, são minhas referências e tal, e acredito que tenham outras, né, e a gente precisa buscar, mas essas são as que eu tenho, e a gente percebe que os pesquisadores se debruçam, né, sobre a imagem, né, a imagem que foi construída, né, sobre as pessoas negras, mas nunca sobre esse protagonismo, né, o protagonismo de quem produziu essas narrativas, quer dizer, existe sim o protagonismo de quem produziu essas narrativas, que aí a gente tem, todos são fotógrafos viajantes europeus, né, que vieram para o Brasil no século XIX, fotografaram pessoas negras e outras pessoas de outras identidades étnico-raciais, né, mas a gente não tem, infelizmente, aqui no Brasil, eu não estou afirmando, porque eu não fiz uma pesquisa profunda, quando eu entro no, quando eu inicio a minha pesquisa, né, de mestrado, eu estipulei, na verdade, eu identifiquei, limitei o tempo, né, a partir da década de 1970, eu não fui atrás, mas com certeza a gente deve ter registro, sim, de que existiam fotógrafos negros e negras, né, concentrados nessa construção da memória social, assim como a Deborah Wills, lá nos Estados Unidos, ela vai dizer, porque há livros, a gente pode passar, aí os três, os três slides, por gentileza, só para a gente ver as capas dos livros da Deborah Wills, que é uma referência para mim também, ela tem uma publicação, que eu tenho duas dessas publicações impressas, né, da Deborah Wills, que é uma historiadora, assim como a professora doutora Carinho, historiadora, mas ela também é fotógrafa e pesquisadora, e ela tem feito um trabalho relevante, né, sobre a presença de fotógrafos negros e fotógrafas negras desde 1840, ou seja, 1840 é quando surge, é quando se populariza, na verdade, o da guerra e ótimo, que foi o primeiro suporte fotográfico, assim, de fotografia, né, prática, de fato, que existiu, a partir de 1840, então, desculpa, é no próximo slide, quando, é quando ela, então, a partir desse momento, né, de 1840, ela consegue trazer, né, essa documentação, e se registra de que sim, houve sim, a presença de fotógrafos negros e fotógrafas negras desde o surgimento do da guerra e o ótimo, e preocupados, desde então, com a memória social da população negra nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que aqui no Brasil também não tenha, né, fotógrafos negros nas últimas décadas do século XIX, enfim, mas eu não fiz essa pesquisa, né, acredito que outras pessoas devem estar se debruçando sobre isso, mas o que a gente tem antes, né, desse período de 1950, a gente, o que a gente tem são as imagens de pessoas negras, né, assim como também de outras etnias indígenas, enfim, ali, construída a partir de um olhar europeu, né, o que a gente tem nesses livros que foram o Will's Live anterior que eu mostrei, né, aqueles três livros da Sofia e o do George E. Markoff e também da Sofia, as duas são Sofia, mas são pesquisadoras, elas são diferentes, né, e aí a gente tem essa pesquisa voltada para a presença do negro, mas apenas como objeto ali da imagem, mas não como protagonista das suas próprias narrativas, né, e aí quando eu penso nas trajetórias, né, trajetórias e olhares não convexos das fotos que eu venho, que é o tema da minha dissertação de uma estado, e aí eu me debruço sobre as trajetórias do Januário Garcia, que é um fotógrafo mineiro, é uma importante, ele é um importante fotógrafo, não só fotógrafo, né, mas um ativista, né, na luta por direitos humanos aqui no Brasil, desde 1970, um dos fundadores do movimento indignificado do IPCN no Rio de Janeiro, então é um protagonista, né, dessa luta contemporânea e desde 1970, e ele começa a documentar ali visualmente, né, com a fotografia, utilizando-se da fotografia, todos esses momentos históricos, não só no Rio de Janeiro, Bahia, enfim, o Brasil inteiro, como em outros países aqui da América Latina, até a Europa, a África, do continente africano também, e aqui na Bahia a gente tem um outro fotógrafo que tem uma trajetória muito parecida com o do Januário Garcia, que é o Lázaro Roberto, que infelizmente eu só vi conhecê-lo em 2018, quando eu retorno para Salvador, né, e aí o Lázaro Roberto também desde mil, no final, né, de 1970, da década de 70, de 1970 para 80, ele começa com outros fotógrafos, o Ademar e o Raimundo, ele constrói, né, o acervo fotográfico Zumbi, que é justamente focado nessa construção da memória social coletiva da população negra, que é muito parecido com o trabalho do Januário Garcia, né, de documentar todas essas manifestações artísticas, políticas e sociais aqui na Bahia e também em outros estados do Nordeste. Então, foi um pouco isso, né, essa minha necessidade que eu tenho de saber, porque eu sou fotógrafa, esqueci de falar, desculpa, quer dizer, enfim, ficou subentendido, que eu fiz o curso, mas não falei que eu sou fotógrafa, eu atuo como um fotógrafa profissional, eu sou uma fotógrafa documental de famílias, desistir, né, do fotojornalismo, mas atuo como um fotógrafa profissional de famílias. E aí, essa necessidade na pesquisa, né, de trazer essas trajetórias e também as narrativas, é justamente para afirmar, né, essa presença de fotógrafos e fotógrafas negras sendo protagonista na construção da memória social, da nossa memória social, né, de uma forma organizada e documentada. E aí eu trago capas, eu só trouxe capas de livros, na verdade, justamente para mostrar, olha, nós temos sim, nós temos, o que eu publiquei agora no dia 23, a escrita com a luz das fotos de vivência, não é, não chega a ser algo inovador, não é inovador porque tem aí a Irene Santos, né, com Colanos e Quilombolas, um livro que foi publicado em 2010, lá no Rio Grande do Sul, então para mim ela é uma referência que está, é contemporânea ao Januário Garcia, inclusive, né, e aí a gente tem também o Alberto Lima, que é um fotógrafo daqui de Salvador, que também se debruça, que tem esse olhar etnográfico, né, voltado para as comunidades quilombolas e terreiros de Candomblé. E um pouco antes, a gente tem as duas capas do livro do mestre Januário Garcia, que também, ele escreve, né, além de fotógrafo, ativista, pesquisador, né, ele escreve e publicou esses dois livros, né, sobre as narrativas que ele produziu visualmente, sobre as diásporas negras aqui na América Latina, que é o livro, é o slide anterior, e o outro, que é sobre os 25 anos do movimento negro unificado. E aí, ele, nesse momento, ele fala, a gente teve um encontro em homenagem a ele no dia seguinte, né, no dia 24 agora de abril, e ele fala que ele está, na verdade, digitalizando os negativos, e ele está quase chegando a mais de 100 mil, né, negativos, assim, de toda essa memória que ele tem produzida, sobre as manifestações negras, né, não só na área política, mas também artística e tudo mais. Assim, eu fiz um roteiro básico, mas acho que eu já extrapolei aqui o meu tempo, acredito que o diálogo vai ficar mais interessante, né, o nosso... Ah, aí são as capas, né, da Deborah Wills, e esse livro do centro, Antologia, que foi publicado também em 1998, que é um livro muito importante, assim, para mim, eu tenho os três, na verdade, são referências para mim, porque é um trabalho que já vem sendo feito há muitas décadas, né, há muitos anos, por pesquisadores e fotógrafos, né, a Deborah Wills, por exemplo, é pesquisadora, historiadora e fotógrafa, e esse é a Antologia, que inclusive tem a... o prefácio aqui no Brasil, né, do Emmanuel, do baiano Emmanuel, e traz uma... um panorama, eu digo que é um panorama, mas é um panorama de trajetórias, assim, mais insurgentes, digamos, né, que ficaram... que entraram para o câmbio, assim, da fotografia negra no mundo, e aí faz um panorama dos fotógrafos no continente africano e aqui nos continentes, nas Américas e tal, e esses outros dois, tanto da direita quanto da esquerda, é da Deborah Wills, de autor, e é da Deborah Wills, e ela faz essa pesquisa, né, e consegue sistematizar de uma forma que me motiva muito, assim, me inspira muito, e acredito que outras fotógrafas e fotógrafos, não só fotógrafos e fotógrafos, mas é interessante que sejam fotógrafas e fotógrafos, né, que se debrucem na pesquisa para trazer, né, essas trajetórias e essas narrativas, porque eu acredito que tem, né, antes da década de 1970, porque eu me apoio, né, eu me limito à década de 70 para cá. E aí eu trouxe algumas imagens só para se virem de acalanto, assim, né, aos nossos olhos, que é da Lita Serqueira e da Angela Etolde Aissaba, que é uma fotógrafa camaronense, e do Lázaro Roberto, e aí ao final é do Seidu Keita, que é um fotógrafo malien do Mali, para mim ele é uma referência, porque eu sou uma fotógrafa de família, e ele fotografava, né, as pessoas, mulheres e famílias na rua, então, assim, a história dele é muito inspiradora, né, porque ele montava, imagine, isso na década de 40, 1940, entre 1940 e 1950, no Mali, em Bamako, na capital do Mali, ele montava a estrutura de um estúdio, né, com fundo, e aí trazia alguns elementos, né, que as pessoas pediam, enfim, para aquele lugar, e ali arranjava, de fato, um estúdio, fotografava as pessoas, então, me inspiro muito, assim, nas narrativas do Seidu Keita, é a minha referência principal, assim, para mim, enquanto fotógrafa de família, né, por isso que eu deixei essas duas imagens do mestre Seidu Keita. É um pouco isso, há questões, e acho que teríamos que ter algumas mesas, né, para a gente tratar de vários pontos, de outros pontos que, com certeza, eu deixei de falar. Que maravilha, maravilha, obrigado. É sempre, é muito bom, né, de escutar. Eu fico, fiquei aqui me perguntando, a verdade, você falou sobre o non-imeditismo do seu trabalho, e tal, mas, é, é bom enfatizar que a gente tem poucos trabalhos, tem poucos trabalhos nessa unha, né, você apontou alguns, mas temos pouco, comparado com a quantidade de trabalhos que temos e trabalhos de visibilidade, né, que é dado a fotógrafos, a fotógrafos grancos, que emborrem várias coisas, desde a, da questão econômica, né, social, de acesso mesmo ao material, como é fotográfico, até hoje é uma coisa cara esse negócio, então, há 20, 30 anos, 70, então, era mais caro ainda. Então, eu fico feliz, né, com essas produções nessa linha e que ganham cada vez mais visibilidade. Eu acho um pouco que foi essa felicidade também que o Januário expressou muito bem no dia do lançamento do seu livro. Mas, muito bom, vamos seguir para ouvir a nossa amiga Flávia Santana Santos, que tem um trabalho maravilhoso, tem um livro aí que ela está segurando para lançar esse livro. Eu estou congelada. Eu estou indignado. Isso congelou. Eu estou indignado porque eu estou louco para ver esse livro. E até uma pesquisa interessantíssima que ela desenvolveu no... Ela desenvolveu aqui na FRB. salve-engano sobre a orientação do nosso amigo e colega, o professor Emanuel Urrasta, professor de filosofia, nosso decano. E... Ela tem um trabalho chamado Um Quilombo Urbano chamado Rua Nova. E a Rua Nova é um bairro referência em Tradi Santana enquanto um bairro de produção de cultura negra. A Flávia caiu. Eu acho. Começou congelada aí. E agora acho que ela caiu. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Abrir e dizer para vocês que está aberto para perguntas também. Mas que a gente pode abrir e conversar aqui agora já enquanto a Flávia não volta. E se ela voltar, a gente conseguir fazer um espaço. A gente conseguir um espaço sempre para ela poder falar. Mas acho que agora ela caiu. Você pode colocar por gentileza Karine e Vilma na tela. Bom, e aí se a Flávia vai chegando, ela entra na roda. Que é uma maravilha. gente, o resto está aberto para perguntas, mas lá no chat apareceu uma pergunta de primeira, que é para a Vilma, perguntando o que são essas fotos previventes. O que é isso? É isso. algumas pessoas... É uma... Obrigada, né? Pela pergunta que me fez. É uma ideia, na verdade, um conceito, né? Ainda em... Eu falo desde da pesquisa... Opa! Congelou aqui ou fui? Congelou, mas... Até porque as pessoas... Algumas pessoas pensam, né? Eu já ouvi, enfim, algumas ideias em relação ao conceito de escrevivência, né? De Conceição Evaristo. E acredito que é uma narrativa sobre si. Não é só isso, né? A escrevivência não é só uma narrativa sobre si. É muito além do que isso. É você ser protagonista, né? Das suas narrativas sobre si e sobre uma coletividade. Então, as fotoescrevivências, por isso que eu falo que ainda está em construção, porque eu me debruço, né? E fiquei sobre o conceito, né? De escrevivência da Conceição Evaristo. O que que eu quero dizer com as fotoescrevivências, né? Que eu um pouco falei sobre isso, que é em relação ao diálogo, né? Essa escuta para entender como é que as pessoas negras querem ou se elas querem ser fotografadas, né? Porque quando a gente observa as imagens, as imagens que a Patricia Collins, ela vai dizer que é as imagens de controle, né? Que a gente chama de imagens estigmatizadas que trazem estereótipos sobre pessoas, sobre o corpo de pessoas negras, elas não, elas não refletem, na verdade, essa diversidade do ser humano, do que é ser humano em relação às pessoas negras, né? Ela sempre traz o estigma ali do ridículo, do palhaço, do desorganizada, desorganizada, do irresponsável, da irresponsável, sempre estigmas negativos, né? Sobre os nossos corpos. Então, a gente vai ter essas imagens do bandido, né? Da pessoa violenta, é essa imagem que vem na nossa mente, assim, quando a gente tem uma, faz uma reflexão, né? Começa a imaginar, pensa numa mulher negra, pensa num homem negro, enfim, eu nunca vi a imagem, não digo só positiva, mas eu digo imagens diversificadas sobre os meus pares. Então, as fotoescrevivências, elas justamente são o quê? Eu estou me referindo aos fotógrafos e fotógrafas negras, justamente porque é um conceito que ele se desdobra a partir da escrevivência de Conceição Evaristo, então, eu me refiro aos fotógrafos e fotógrafas negras, né? Que são pessoas que, além de serem fotógrafas e fotógrafos negros, estão preocupados, Têm uma consciência, né? De sua identidade étnico-racial e também tem uma consciência das mazelas, né? Ocasionadas pelo racismo. Então, não são só fotógrafos negros, não são só fotógrafas negras, são pessoas que têm consciência crítica, que têm consciência e afirmação, né? De sua identidade étnico-racial. Então, quando eu penso nesse conceito, justamente, eu estou me referindo a essas pessoas. E são pessoas que estão ali, de alguma forma, se sentem responsáveis por construir uma memória social, né? Porque quando a gente se refere à memória social, a gente se refere a uma documentação, né? Uma organização ali desses documentos, seja visual, textual, enfim, para que, de fato, a gente consiga ter uma memória social a partir dessa memória individual que cada fotógrafo e fotógrafa tem construído, né? sobre uma memória coletiva que vai desaguar nessa memória social, organizada em livros, organizada em catálogos, em vídeos, filmes, enfim. Não sei se eu respondi, se dá para compreender, mas, considerando, né, que ainda está em construção, é um pouco isso. Então, eu escrevi, refleti um pouco, né, nesse livro. O texto não está acadêmico, está um texto bem curto, muito objetivo, na escrita com a luz das fotos de vivência. Inclusive, está disponível, não é vendido o livro. E também na dissertação de mestrado. Mas eu ainda não me sinto satisfeita, assim, com a fundamentação da fotoescrevivência, do conceito de fotoescrevivência. O mestre Januário Garcia está aqui presente. Que honra, um salve, um salve para o grande Januário. Uma grande referência, né, para qualquer fotógrafo e fotógrafa negra que pense sobre essas questões, sem dúvida nenhuma. Um grande salve, é uma honra que esteja aqui nos acompanhando. Bom, Karina, eu tenho uma pergunta para você do professor Pablo Jumino. Ele diz o seguinte, escravizadas, libertas, livres, três categorias que expressam crise e estágios ou estágios da mulher negra em luta contra a escravidão, a opressão racial e a submissão de gênero. Poderia falar mais disso? Escravizadas, libertas e livres. Falar um pouco sobre essas três categorias. Obrigada pela pergunta, Pablo. Eu começo buscando as mulheres no período republicano, porque eu tinha um fascínio pelo pós-abolição. então, eu fui para a documentação buscar as mulheres negras, é assim que eu inicio o mestrado, e eu não encontro essas mulheres identificadas na documentação. E aí, esse foi um dos motivos de ter recuado para o século XIX. No século XIX, eu encontro uma documentação bastante variada, em que eu consigo encontrar as mulheres, e aí, neste momento, eu busco apenas as mulheres negras. E aí, eu entro nessas categorias que o Pablo menciona, as mulheres escravizadas, libertas e as mulheres negras livres, que nasceram livres. E aí, o que é que eu vou observar nesse contexto? O recorte da tese é 1871 a 1888. Buscando essas mulheres em Feira de Santana, é importante dizer, na cidade encruzilhada, mais do que no centro da cidade, mais, enfim, todo o município e região. O que é que eu encontro, o que é que eu começo a observar lendo a bibliografia? É que as mulheres aparecem como as principais pessoas que conseguiam conquistar a euforria. É que, não sei se todos conhecem esse termo, essa documentação, eram cartas que os senhores e as senhoras escreviam libertando, concedendo a liberdade a pessoas escravizadas. E as mulheres eram as pessoas que mais apareciam nas cartas, que mais apareceram nas cartas encontradas. Isso eu identifiquei em Feira de Santana e vários historiadores e historiadoras identificaram também outras regiões do Brasil. Só que isso, o jeito que a bibliografia trata esse predomínio feminino na conquista da liberdade era algo que me incomodava porque, e aí são várias as explicações para entender por que elas predominavam. Libertar a mulher é o que os autores colocam, né? Libertar as mulheres libertas do ventre. A mulher custava menos. As mulheres estavam, contavam com a rede de solidariedade para a garantia da sua alforria. As mulheres estavam dentro do espaço doméstico e poderiam negociar a liberdade melhor do que os homens. Todas essas questões, eu concordo, eu também faço essa interpretação para a Feira de Santana. Só que essa literatura, literatura, embora veja o protagonismo das mulheres, pesa, do meu ponto de vista, pesa mais nessas outras questões. É quase como se as mulheres fossem coadjuvantes no próprio processo de libertação. Então, essa foi uma questão que chamou muito a minha atenção. E aí, eu fui analisar uma outra documentação, além das cartas, eu analisei analisei e foi um fio condutor seguir trajetórias de mulheres. Analisei ações de liberdade. O que é uma ação de liberdade, Karina? Eu não sou historiadora, não pesquiso do século XIX, e que documentação é essa? É uma documentação judicial que só tinha sentido de ser para o período da escravidão. Que implica em quê? Pessoas escravizadas buscavam a justiça para mover processos contra senhores, reivindicando a liberdade. Imagine que coisa transgressora. Pense hoje, século XXI, o trabalhador e a trabalhadora têm vários motivos para ter receio de buscar a justiça do trabalho para mover um processo trabalhista contra os patrões. Imagine fazer isso no século XIX, enquanto tem um sistema montado contra essa pessoa, que nega, inclusive, a humanidade dessas pessoas. E pessoas negras, pessoas escravizadas ou escravizadas ilegalmente foram à justiça fazer isso. E aí eu tenho que dizer para vocês, na documentação que eu analiso e em outras ações de liberdade pesquisadas por outros historiadores e historiadoras em outras partes do Brasil, as mulheres também eram as principais pessoas que buscavam a justiça para fazer isso. eu encontro mulheres em Feira de Santana que fugiam das fazendas, fugiam da casa de seus senhores e de suas senhoras, não para ir para um quilombo ou para se esconder nas cidades. Elas fugiam para procurar a justiça. Então, achei uma coisa extremamente impressionante. E nessa movimentação, claro que elas não estavam sozinhas. Eu encontro mulheres escravizadas fazendo essa reivindicação para si e para suas filhas e filhos principalmente. Encontro também mulheres libertas e mulheres livres, confabulando para garantir a liberdade de outras pessoas, sobretudo pessoas da família. Então, assim, essas mulheres estavam transitando, estamos falando de uma Feira de Santana do final do século XIX, em que nós tínhamos no Brasil inteiro um número expressivo de uma população negra livre, ou que foi liberta, que conquistou a liberdade das mais diversas formas, ou que nasceu livre. Então, essa experiência de luta por liberdade, por meio da disputa judicial, ou da negociação com os senhores e as senhoras, se dava com a aliança, com a parceria, com a construção de um sentimento de família, que extrapolava os laços com os sanguíneos. Era a partir de uma relação de vivência dentro do cativeiro, a partir da construção de laços de solidariedade dentro das comunidades negras, e essas pessoas lutavam juntas, e as mulheres, na tese, o que eu busco defender, que elas estavam na linha de frente na luta pela liberdade, e muitas vezes elas foram bem-sucedidas. Claro, e aí eu tenho que dizer para vocês que a maioria das pessoas que vivem a escravidão no Brasil não tinham como mover ações de liberdade, porque isso também não estava, essas condições não estavam para todas as pessoas, era preciso fazer a informação circular, estar em determinado espaço, poder migrar para, então era muito complicado. Mas o fato de algumas pessoas terem conseguido, enquanto eu analiso dez ações de liberdade, dessas dez ações de liberdade, apenas uma mulher não aparece como protagonista, pelo menos uma, em várias ações encontra o mar de uma mulher, e crianças, muitas crianças. E aí, ainda que muitas vezes elas não tenham saído bem-sucedidas desses processos, o fato que a ação, a insubordinação dessas mulheres foram fundamentais para fazer ruir o sistema escravista no Brasil, em Feira de Santana, e no Brasil eu não tenho dúvida disso. Então, acho que eu espero ter conseguido dialogar um pouco e aproveitar para trazer um pouco a pesquisa com o que o Pablo estava indagando. Maravilha, maravilha. E você falando sobre isso, eu lembrei, tem histórias da família, da minha família de sequestro e de resgate, e que esse resgate, sequestro de crianças, meninas, e que esse resgate foi feito pelas mulheres, inclusive de uma forma muito afrontosa, bem afrontosa mesmo, foi uma coisa de resgate que não teve volta da família branca que queria estar ali com aquela criança negra. Enfim, as histórias que a gente vai escutando, e é interessante você trazer isso documentado. Essa carência que eu fico olhando, a gente tem uma carência de pesquisas e são essas pesquisas que, enfim, elas têm um caráter muito útil mesmo, ajudam muito para começar a entender acerca de nossas narrativas, acerca do que foi construído. Nossa história, nós desconhecemos nossa história, isso é terrível também, porque, enfim, quem narrou e quem fez a história do Brasil. Só muito recentemente nós estamos podendo contar mesmo essa história dentro da academia, em número maior, porque, enfim, até outro dia nós éramos apenas 2% da comunidade acadêmica e ainda são muito poucos. Até outro dia mesmo. Eu acho que de todos nós da minha geração, todos nós tivemos basicamente formação com professores e professoras brancas. Exato. Inclusive os cursos de relações, étnico-raciais, a maior parte das pessoas tinha um ou outro, pesquisador, pesquisadora preta, então a gente o tempo todo enviesado por esses olhares. Sim. Bom, eu vou ler alguns comentários, Isabel, brasileiro, fala o seguinte, Neres, você conhece o fotógrafo Xixico Alckmin, que fotografou a Diamantina, Minas Gerais, vendo sua fala, lembrei da produção dele, ela comenta aqui. A nome de Isabela, né? Não conheço. Isso, Isabela. Eu não conheço, tomei conhecimento agora e vou buscar saber, mas lá em Diamantina, inclusive, eu fiz essa viagem durante a pesquisa, que não tive apoio, tá, gente? Não tive apoio à pesquisa, mas banquei com outros trabalhos, enfim, que foram remunerados, mas esse trabalho da pesquisa não foi remunerado, mas na época eu fui para a Diamantina entrevistar o Eustáquio Neves, ele mora em Diamantina, que também é um fotógrafo que eu cito, que também é uma das minhas referências, né? Ele é químico e fotógrafo e faz um trabalho interessante, né, com a fotografia de mesclar, não é colagem, ele trabalha no negativo, então é um fotógrafo bastante interessante, importante, né, da gente conhecer, mas eu conheci o que eu usei, também conheci muito agora, viu, Isabela, muito grata, mas não conhecia o Xixico, não, mas conheço o Eustáquio Neves lá de Chapada de Diamantina e com certeza eles devem se conhecer. Maravilha, maravilha, e o Januário, Garcia, vai afirmar o seguinte, Vilma está criando uma nova categoria na fotografia, a fotoescrevivência é um olhar diferenciado do fotógrafo desde dentro para desde fora, então, bom, né? É, também isso, não é mestre, é isso também, mas é um fotógrafo, a fotógrafa, uma pessoa, na verdade, preocupada em trazer essa diversidade, né, sobre a representatividade dos nossos corpos, esse olhar mesmo de dentro para fora e de fora para dentro, mas muito mais preocupada em trazer essa diversidade, não só as mazelas, né, mas também trazer flores, amores, enfim, tudo que diz respeito à nossa humanidade. Acho que é, penso, né, que é por aí também. É, professor Marco Bazano, tem uma pergunta direcionada para a Padre Karine. Flávia chegou aí, Flávia, se você tiver, coloca a entra na tela, aí que para compartilhar com a gente aqui. Marco Bazano, professor da UF também, meu amigo, faz a seguinte pergunta. Alô, vou ver. Oi, Flávia. Daqui a pouquinho você dá aquela prosa que você fugiu da gente. Ela votou. O número de mulheres negras na universidade ainda é muito discrepante, né? Como está outras mulheres negras na academia e também no NNU? E movimento de mulheres negras para a conquista desse espaço ainda com o quantitativo de homens brancos? Eu vou pedir para a Karine responder essa pergunta e depois a gente passa a palavra para... E tem a de Marco Bazano. Ah, eu não sei se eu consegui compreender. Ele pergunta sobre as mulheres negras na academia, no NNU. Isso, isso. Como é que está, né? O número de mulheres negras na universidade ainda é muito discrepante, né? Como é que está outras mulheres negras na academia e também no NNU? Bom, eu vou começar com a pergunta de Bazano que está aqui e vou para dele. Ah, não, é justamente a de Marco Bazano porque eu não enxergo bem então, assim, está aqui na tela. Então, é isso. O número de mulheres, nós temos, eu acho que nas humanas, na história, o número de mulheres não é tão reduzido assim. Eu acho que em outras áreas é muito maior. O que é que eu observo na história? Agora, sim, de mulheres, aí quando você faz, né, você vai fazer essa, discutir, pensar o corte de raça, aí o número de mulheres negras, claro, ainda é muito, ainda diminui. Mas, o que eu tenho observado também, nós temos as ações afirmativas, né, as cotas no entorno do Brasil e em algumas universidades, muitas universidades na pós-graduação, mas a pós-graduação, ela vai clareando. Aliás, o acesso à universidade, ele já é, se você considerar outros espaços como presídio, ele já é mais claro. Aí você vai para a pós-graduação, para o mestrado, ele clareia mais, as negras e negros estão lá, mas mais claros. E aí você vai para o pós-doutorado, vai ficando mais claro ainda. Então, pós-doutorado, eu não sei com quem eu concorri para a seleção de pós-doutorado, mas muito provavelmente eram pessoas, talvez eu tivesse sido a única mulher negra concorrendo naquele universo, eu não sei, posso estar equivocada, mas não é estranho eu supor isso, porque é um universo muito branco ainda. E uma outra questão que a gente tem que observar, que dentro da universidade, essa nossa presença, ela é incômoda. Eu tenho uma experiência de militância, então eu sou negra e militante. E a minha fala, ela é recebida de outra forma. Teve um determinado período dentro da universidade, que eu observava, agora está virtual, fica meio difícil ter esse encontro, outras coisas. Mas o que eu observava é que todo mundo poderia falar de racismo, menos eu. Sabe por quê? Eu era descredibilizada ali dentro daquele espaço. Então é algo que, muito preconceito, muito racismo mesmo. A nossa produção está sempre sendo posta em xeque e nós escrevemos, Flávia, Vilma, nós escrevemos conscientes disso. Nosso texto não pode ser um texto, sabe, feito de outra forma senão com muito cuidado. Os brancos e brancas não tem que ter essa preocupação que nós temos, não. Então eu lembro que eu fui, eu não vou ser modesta aqui, eu fui para a defesa muito elogiada na defesa. E eu tenho que ser bem honesta para vocês e dizer, eu fui ouvir aquilo que eu ouvi. O estranho para mim foi ter ouvido. A surpresa, eu me preparei para ouvir aquilo. os meus convidados, as minhas convidadas, eu queria que essas pessoas ouvissem aquilo que eles ouvirem. E Flávia estava lá. Porque eu escrevi essa tese com essa responsabilidade. E isso é pesado. Isso é muito pesado, é muito desgastante. Então, enfim, mas eu fico feliz que eu ouvi o que eu tinha que ouvir. e depois a tese ainda me recebeu uma menção honrosa da Associação Nacional de Historiadores. E eu não estou aqui me gabando, isso aqui é uma conquista coletiva. Eu recebi, depois dessa menção honrosa, Cleiton, que nós conversamos sobre isso, várias pessoas me mandando convite no Facebook, várias pessoas passando, passando a me seguir no Instagram. e eu tenho certeza que o fato de na divulgação, porque o programa, meu programa, o programa de história da UFBA, divulgou o resultado e pôs uma foto. A minha foto. E eu sei que essa foto é que atraiu as pessoas para olhar melhor para aquela premiação. Porque não foram só historiadores que passaram a procurar essa mulher. Foram pessoas que não estão na história, que não estão na universidade. E isso, eu achei, eu fiquei assustada, assim, mas será que são bonsomínios me procurando, me vamos aqui assim? Aí começava o meu desafio, que eu comecei a perceber que eram pessoas que estavam se identificando com aquela mulher negra ali. Enfim, então, dentro do MNU, porque tem hora que começa o desabafo, né? Dentro do MNU, como em todos os espaços da sociedade brasileira, nós, mulheres negras, enfrentamos também o machismo. Isso desde sempre. As mulheres se organizam dentro da organização. Algumas mulheres, ao longo da história desses 43 anos do MNU, fizeram a opção, inclusive, de sair da organização, inclusive, não se organizarem mais com homens, apenas com mulheres negras. Eu faço a opção de continuar dentro da organização, organização mista, e fazia disputa, luta contra o sexismo dentro da organização. Eu acho que ainda vale a pena. o MNU deu uma grande contribuição para a luta negra no Brasil e ainda tem muito o que contribuir. É uma organização de âmbito nacional e eu estou querendo pensar o país. Então, o MNU me ajuda a fazer essa luta e pensar e dialogar em âmbito nacional. Mas não é fácil ser uma mulher negra fazendo militância, nem mesmo dentro do MNU. Nem ali é fácil. Mas seguimos nos enfrentando, eu não estou sozinha. E podemos contar, claro, com alguns homens que são aliados, machistas também, mas aliados, conseguem fazer a autocrítica do próprio lugar de privilégio enquanto homem negro, mesmo homem negro, sabe? E vamos enfrentando, fazendo essa luta com os irmãos também, dentro da organização. Nossa, como sempre, é muito bom ouvir, Karine. Flávia, Vem. Com a cobra coral na cintura. Na hora. Então, se antes no presencial a gente tinha problemas com o fio do microfone ou com a bateria, hoje a gente tem com a conexão, né? São as questões. Enfim. Passei até vergonha porque eu sou professora do ensino remoto e tive que colocar a internet de fibra ótica na minha casa. Dizem que é a revolução, mas é mentira, viu, gente? Vendem um serviço para a gente achando que é revolucionário e quando a gente vai descobrir não é nada muito diferente. Enfim. Mas eu gostaria de começar agradecendo a presença, pedir desculpas pela intercorrência da conexão, dizer que eu estou muito orgulhosa de estar aqui entre vocês duas, entre Clayson, entre Eja, entre todos os outros que estão acompanhando a gente nessa transmissão e dizer que essa narrativa insurgente ela é extremamente necessária, né? A gente precisa estar traçando essas linhas de discussão, inclusive para acentuar e reafirmar o que a gente acredita, os nossos compromissos, inclusive. Quando a gente decide fazer narrativas, a gente nem usa a nomenclatura insurgente porque por si só ela já é insurgente. Então, as nossas insurgências surgem quando a gente escolhe os nossos caminhos. e aí eu já começo falando desse caminho, né? Que Flávia Santana, moradora da Rua Nova, inicia numa conversa corriqueira com o Regivan Santa Bárbara, ele me fala da mãe, fala da irmã, das duas irmãs, e diz, você precisa conhecer minha mãe e minhas irmãs. E no dia que eu conheci Ivan Indi, o Urani, Reginilde, eu disse, meu Deus, eu preciso conviver com essas mulheres. E eu sabia que essas mulheres elas iriam somar na minha vida, né? Que a narrativa dessas mulheres iria assim, isso é um complemento com a narrativa de outras mulheres que eu já convivia, que é a referência que eu trago de casa, né? Das mulheres que estão em um outro contexto de vida, mas que também muito contribuíam para a minha formação. então a minha trajetória acadêmica, ela é embasada a partir da minha formação enquanto militante, a minha formação do MNU. Então, eu sou duas vezes grata por estar aqui, inclusive por estar com Karine, que foi a minha formadora do MNU, por isso que eu sempre digo que ela é a minha mais velha. E é Karine que vai me apresentar o triunfo de prata, é Karine que vai me mostrar o plano de formação do MNU, e lá que a gente recebe o primeiro sacode, né? Que é quando a gente vai entender que preto pode sim ir para o nível superior, que preto pode sim estudar, que a gente pode sim falar dos nossos lugares, né? A gente pode ainda sentar na esquina, mas também escrever teoria. Então, essa é o grande, é a grande revolução na minha vida, porque a gente, eu cresci num bairro onde a gente é conhecido como celeiro cultural de feira, e aí eu digo que a Rua Nova não caminha só, porque eu sempre trabalho falando dessa tríade, Quando eu falo de Rua Nova, eu também celebro o Baraúna, celebro o Queimadinha, celebro tantos outros bairros de feira que têm uma história, bairros que crescem dentro desse crescimento desordenado, mas que trazem uma conjuntura de formação que a gente não vai ter mais em feira, porque, inclusive, o crescimento demográfico e as novas estruturas de morar de bairro não dão condições para que os ajuntamentos que surgiram na década de 60, 70, eles não vão surgir mais. A gente vai trabalhar hoje em outras perspectivas de formação de núcleos culturais. Então, a Rua Nova é esse marcador identitário para mim, então, quando eu digo que eu sou de feira, eu digo, eu nasci em feira, mas eu sou da Rua Nova. É uma coisa de levantar mesmo a bandeira, de trazer isso como princípio formativo. E o MNU me traz isso. Então, essa coisa também dessa saída, você sair do bairro para entender o bairro, você sair do seu lugar para valorizar o seu lugar. Então, o MNU é essa chamada, olha, vamos repensar os nossos espaços do trabalho de base. É você olhar para o seu lugar e você entender que ali você precisa se articular, dialogar com as pessoas dentro dos seus dialetos, dos seus idioletos, mas dentro também de uma linguagem de caminhada, para frente. Então, a minha entrada à universidade, ela deve muito dentro da minha formação na militância. E aí, eu escolho letras, porque eu sempre me identifiquei muito com a área de literatura, sempre fiz muitas leituras, inclusive do Jorge Amado, e depois a gente vai evoluindo nas leituras e a gente vai fazendo nossas análises, do Jorge, do Monteiro, do Mário de Andrade, de tantos outros que, num determinado momento, a gente chega até a considerar como cânones ou como clássicos. E eu entro na universidade, vou fazer letras com francês, e lá, eu sofro esse impacto, porque a grade curricular me apresenta uma construção de França que não dialoga com a minha formação de militância, porque eu estou pensando um projeto político para o povo negro e eu estou pensando também uma diáspora, eu estou pensando no mundo atlântico, afroatlântico, e aí eu vou dizer, não, eu preciso me encontrar nessa graduação. E aí, quando eu começo a dialogar com os autores senegaleses, eu vou pensar na literatura afrofrancófona, eu disse, não, preciso me conectar com algum lugar do qual eu consiga também dialogar as narrativas. E a minha graduação toda, eu pontuei isso, né, eu tive como referência o Nenuefes, não cheguei a frequentar assiduamente o Nenuefes, mas eu já tinha essa referência que o Nenuefes era esse pontal, né, esse leme, esse pontal, essa regra, esse compasso para pensar a universidade dentro de uma perspectiva dos estudantes negros. E aí, eu vou me articular na universidade, também, com o privilégio de ter Carin, de ter Urânia, de ter Elane, de ter tantos outros que passaram pela universidade, que foram me ensinando Cristiane, né, que foram me ensinando, eu tive uma formação interdisciplinar para entrar na universidade, então, eu já entrei sabendo que eu podia ter bolsa, que eu poderia participar de grupos de pesquisa, que existia lá a ProEx, que existia as pró-reitorias, então, eu fui, eu entrei já sabendo mais ou menos como é que a universidade se estruturava, e aí, eu fui em busca disso. Eu sou da área de letras, mas eu fui dialogar com a área de saúde, fui, dialoguei muito com a área de desenho, da geografia, então, eu tive uma formação assim, muito interdisciplinar e focando também, buscando um elemento dessas áreas que dialogassem, então, é na área de saúde que eu vou ter contato com a Pedagogia GRIÔ, que é quando o pessoal lá de Lençóis, eles têm uma ONG, né, que é a Grande Luiz GRIÔ, chama a gente para fazer uma formação, a professora Edna Araújo, naquele momento, era a minha coordenadora do projeto de pesquisa, e aí, ela disse, ó, vocês vão para Lençóis fazer a formação lá com a GRIÔ, e é outro momento de reconexão, eu digo, nossa, como as coisas vão se encontrando e se encaixando nesse diálogo todo de construção, de negritude, de pensar a nossa, a nossa existência, né, como população negra, e então, eu tive momentos de experiência muito legais, e esses momentos todos culminaram na minha monografia, que eu faço uma literatura comparada entre um conto de minha mãe, né, minha mãe me contava um conto do coelho, e eu vou nas minhas pesquisas com os autores senegaleses, eu encontro o Birra Godiope falando de um mesmo conto, só que com a adaptação de outros animais, então, eu fiquei meio que maravilhada porque eu dizer, nossa, é isso, a diáspora é por isso também, a gente vai encontrando essas narrativas, essas narrativas são isso, gente, porque elas não dialogam com os irmãos Grimm, né, que é os clássicos da literatura que a gente vai ter, que o menino com dois anos de idade já sabe quem é chapéuzinho, mas ele talvez nunca vai saber quem é aquele cu, e aí a gente vai pensando nesses meandros, nesses entremeios, eu disse, não, os Grimm já estão aí, tá no livro didático, tá no canal do YouTube, tá nos clássicos das coletâneas infantis, eu vou trabalhar em outras perspectivas, e aí eu trabalhei com esse ponto, e quando eu entro no mestrado, no ano seguinte da finalização da minha graduação, eu encontro o Liberac, fui da primeira turma, inclusive, do mestrado de História da África, foi uma experiência gigantesca na minha vida, eu tive dois monstros como orientadores, eu digo que foram meus orientadores, não teve cor, não teve ó, foram os dois no mesmo nível, Antônio Liberac e Emanuel Soares, homens que disseram, não, você vai ter que escrever sobre a Rua Nova, eu entrei com um projeto para fazer uma análise da Lei 10.000, e eles disseram, não, ao invés de você ficar analisando se a lei está sendo aplicada, você vai produzir um material para ajudar na aplicação da lei, eu disse, poxa, é esse o saco, e aí eu falei, eu vou escrever um livro sobre a história da Rua Nova, um paradidático, e esse paradidático para mim, o ápice da realização vai ser quando ele for trabalhar dentro da escola Ernestina Carneiro, que é uma escola que é construída dentro de um terreno doado, inclusive, por Dona Pomba, Ernestina Carneiro, que é a dona da fazenda e é ela que vai doar e é ela que vai encabeçar esse projeto de Rua Nova. E aí, eu vou trazendo todas essas referências a partir da narrativa dos moradores, a partir de documentos, então eu fui aprendendo com os meus amigos da história, que foi um desafio também eu como letróloga entrar no mestrado de história, no mestrado profissional, que dava a possibilidade de dissertar ou de fazer um produto, e aí eu tive essa orientação de liberar aqui de Emmanuel, eu acabei por fazer o produto, gostei muito da experiência, porque eu comecei a olhar de forma muito mais aguçada, inclusive para as produções de material didático, no tocante Brasil, e aí eu comecei a pensar que nós da Bahia, nós não produzimos material didático, os materiais didáticos que chegam para nós são produzidos pela região do Sudeste, e aí a gente entra numa discussão dos incentivos de pesquisa que essa região recebe, e como essas pessoas, elas têm a facilidade de estar lá produzindo os livros, então quando a gente, eu e eu, quando eu começava a fazer as análises dos materiais para produzir o meu paradidático, eu ficava muito assim preocupada, porque eram pessoas que simplesmente só tinham a graduação e estavam lá produzindo o livro, e eu não estou dizendo que alguém que só tem graduação não pode produzir livro, mas assim, a gente tem doutor, pós-doutor aqui, que nunca foi chamado para construir uma coletânea de paradidáticos, então a gente, eu comecei discutindo muito sobre isso, e cada dia mais eu entendia que eu precisava ir para a sala de aula, porque eu ainda não tinha vivido a experiência docente a não ser dos estágios, né, curriculares, e aí eu comecei a entender que eu precisava ir para a sala de aula para encabeçar essas discussões, então assim, a experiência da produção do material didático me colocou dentro de uma outra perspectiva, de pensar o papel do professor não só como executor daquela prática, né, mas o professor da educação básica pesquisador, não é o professor do slide pronto, mas é o professor que vai dizer, olha, eu estou usando determinada metodologia aqui com o meu aluno, porque a partir desse determinado pressuposto, a partir do que a gente hoje pensa, a gente precisa trazer novas perspectivas, então assim, quando eu entrei para a educação básica, hoje eu trabalho na rede privada de Fred Santana, e que minha coordenadora me deu as três disciplinas de redação, literatura e arte, eu disse, agora eu estou solta na bagaceira, vou acabar com tudo, e aí eu fiquei pensando, né, como a gente, ao mesmo tempo que a gente tem liberdade, a gente não tem. Quando a professora que estava anteriormente a mim, ela produziu o plano, né, de curso da escola, ela levou com ela, né, ela produziu, utilizou, levou com ela, e aí eu tive a responsabilidade de produzir o plano de curso, então eu produzi o plano de curso que eu uso há quase cinco anos, e eu argumentei fio por fio, de fio a pavio, e aí hoje eu trago para os meus alunos, por exemplo, uma discussão sobre identidade nacional, que é o que dialoga muito com o 13 de maio, né, se a gente for pensar historicamente, porque é aí que a gente começa a pensar em que sujeito brasileiro vai se produzir a partir disso. A gente pensa, né, em todas essas questões, como é que a educação básica dialoga com a construção das narrativas insurgentes, como é que a escola, é a educação básica dialoga com os aspectos históricos da nossa sociedade. E aí eu, como historiadora, letróloga, eu tinha essa responsabilidade de trazer isso dentro do estudo da arte, então quando vi uma fala do Lázaro, eu lembro muito de quando eu trabalho em fotografia com os meninos, né, e eu digo, olha, a gente tem que pensar a fotografia, não é do cara que está lá na Europa fotografando, a gente tem que pensar a fotografia que está aqui perto da gente. Então, o meu aluno tem a possibilidade de estudar história regional e ver Clayson, ver Lázaro, né, com o acervo dele. Então, a ideia de pensar as narrativas insurgentes nessa minha formação é pensar de como eu, como militante e como o Karine bem diz, né, a gente tem o nosso discurso o tempo todo feito dentro das aparas porque as pessoas acham que a gente faz uma escrita muito emocional, né, sem fundamentação teórica, sem método científico, como é que eu posso fundamentar isso e trazer isso para os meus alunos de forma que o olhar deles aguça para outras perspectivas e eles não enxerguem a arte apenas, o estudo de artes apenas como o desenho no caderno ou como uma coloração apenas do círculo cromático, mas problematizar essas questões, por exemplo, ao invés de eu trazer Van Gogh para os meus alunos, eu trago em todos os prazeres. Ao invés de eu trazer lá Monnet, porque se um aluno quiser pintar Monnet, pelo amor de Deus, ele vai ter que pesquisar no Pinterest e descobrir quem é Monnet, porque primeiro ele vai ter que descobrir para descobrir quem é Gabriel Ferreira daqui de Ferreira de Santão, que é um pintor, homem negro pintor, que traz um histórico de temas maravilhosos. Então, a minha narrativa é insurgente e ela tem sido muito mais insurgente dentro da minha prática pedagógica. Então, dentro dessa prática pedagógica, eu enfrento alguns desafios, por exemplo, das datas comemorativas. E aí, quando a minha nova coordenadora me chama para pensar, olha, vamos pensar o 20 de novembro, eu olhei para ela, bem séria, e disse assim, você tem certeza que eu estou aqui há quase cinco anos na escola? E por incrível que pareça, o 20 é estar coincidentemente na semana de prova, na última diagnóstica que nós fazemos. Então, eu não trabalho com semana do 20 de novembro. ela disse por quê? Porque eu disse porque o meu conteúdo programático de artes e literatura, ele traz temáticas negras de fio a pavio. Então, é pensar nessa perspectiva de como a gente pode estar driblando essas reorientações, né, de que a gente vai folclorizar determinadas datas, de que a gente não vai problematizar essas questões, ou de fato a gente não vai trazer as perspectivas essenciais, né, desse discurso. Então, a minha insurgência é muito dentro de quando eu penso o meu cronograma, o meu programa de formação com os meus alunos e dizer assim, olha, você pode pintar o girassol de Van Gogh, tá bem? Mas, vê de Janira Mota aqui, olha só, a de Janira, ela dialoga uma pintura que você vai ver no cotidiano do trabalho da sua avó e da sua avó que mora lá em São José, que é a Bata do Feijão. Olha, você vai ver outra obra aqui dela que a gente vai ver a Casa de Farinha. Então, a gente tem as nossas insurgências, né, eu consigo construir esse espaço, claro que com muitos melindres, eu não tenho toda a liberdade e autonomia para fazer isso, mas, assim, eu uso de todos os trejeitos e aparos e delicadezas dentro dessa metodologia para que meus alunos entendam o contexto dos quais eles estão inseridos e de como eu, enquanto professora, enquanto militante, enquanto mulher negra, consigo transformar essa prática pedagógica também num discurso que coloque esses meninos de frente para as suas realidades. Então, a realidade de raça que embasa nos nossos discursos, a gente tem uma classe na rede privada de Fred Santana que é negra, mas a gente não fala da cor dos meninos, né, a gente não tem isso. Então, eu trabalho com os meninos e digo, olha, você vai olhar aqui para esse quadro aqui e vai ver se você se enxerga, se se identifica. Então, é muito daquela coisa de eu dizer sem dizer, de eu fazer sem fazer. Eu jogo lá e deixo, né, eu digo, olha, deixa, uma hora isso vai dar certo, uma hora isso vai funcionar. Então, a oportunidade de falar das narrativas insurgentes também é dessa disputa de narrativa que a gente traça, né, seja no âmbito da prática pedagógica ou no âmbito da pesquisa. E eu agora estou enfrentando um desafio com uma aluna especial do doutorado de discussão do conhecimento e eu tenho um professor que eu acho muito engraçado quando ele se coloca, a gente está pensando, a disciplina é tradição e diferença no pensamento brasileiro, social brasileiro. E aí, a gente trabalha com algumas perspectivas da escola de Recife e alguns textos, eu acho muito engraçado que ele sempre fala assim, me desculpa, o povo do movimento social, mas para estudar isso aqui tem que ter método científico. E aí, o meu dedo fica coçando para eu comentar no chat, meu dedo fica coçando para eu ligar o microfone, mas aí eu pego o respiro fundo, digo, deixa ele, deixa ele lá, porque as coisas que eu acredito são bem fundamentadas das coisas que me informaram. Então, eu não preciso dizer para o meu professor que militante não entende método científico, porque ele sabe muito bem que a gente entende esse método científico, que a gente produz com teoria, com metodologia, a gente reinventa, a gente recria e a gente, inclusive, consegue fazer uma discussão pautada nos pressupostos que a academia permite e que a gente mostra para a academia as novas possibilidades epistemológicas. É mais ou menos por aí, gente, a minha narrativa insurgente. Obrigada. Gente, que coisa maravilhosa é essa? Que orgulho de vocês. Eu não vou contar aquela história, não. Eu prometo que eu não vou fazer isso publicamente, porque a gente começou a brigar. Tenha vontade. Hoje é o dia das narrativas insurgentes. Obrigadão, obrigadão. Foi ótimo. Gente, tem, não sei se vocês estão acompanhando, mas no chat do YouTube tem vários comentários e tem perguntas também. Bom, a professora Eliane Silva faz aqui um textinho para daí fazer a pergunta. Eu não sei se o Lula está conseguindo, se conseguiu ver a questão, porque daí eu faço a pergunta somente. Conseguiu? Então, ela finaliza... É da Eliane, não é? Isso. Ela finaliza, então, perguntando como você pensa a contribuição da fotografia para a construção decolonial das nossas narrativas. E aí, eu gostaria de aproveitar e juntar com a outra pergunta que é do Marcel Arouca. Marcel Arouca, Karine, conhece, certamente, é do Neno Ufiba, se você lembra. Passados quase 20 anos da implementação da Lei 10.639, como articula essa insurgência negra a falta de previvência numa prática pedagógica que fortaleça a implementação dessa lei que não pegou? Ele vai dizer. Então, na roda, a pergunta. ótima pergunta que parte dela foi respondida também pela professora Flávia, como é que ela utiliza as artes, as linguagens artísticas em sua prática pedagógica. Eu tive a experiência, eu tenho experiência como, em sala de aula também, como professora, seja em projeto social ou também na academia. e para a gente pensar a utilização dessas narrativas visuais que eu chamo das fotoescrevivências ou a gente também pode pensar em outro conceito, narrativas visuais decloniais, enfim, é justamente trazer esses olhares, essas narrativas não só sobre si, mas sobre uma coletividade, uma perspectiva mais ampla dos pares. e relacioná-las aos momentos históricos que ali a gente pode utilizar, acredito que em qualquer disciplina, matéria que esteja aplicada onde, quando haja, quando houver necessidade da utilização de imagem, para que a gente tenha o entendimento material, materializado da memória. E aí, a Eliane, ela fala da fotografia, que a fotografia é uma memória, na verdade, a fotografia ela serve de recurso para a memória, mas a professora também aqui, Karim, pode nos ajudar melhor, uma fotografia sem identificação, sem a localização, sem identificação das pessoas, sem data, sem narrativa, ela não serve de nada, quer dizer, ela serve, mas ela não serve para construir de fato uma memória, quando a gente, porque ela, na verdade, essa ideia, a gente pensa naquela frase que uma imagem vale mais do que mil palavras, para o entendimento, né, do que seja a memória social, não, a gente precisa da imagem, porque ela é a materialização, a gente tem ali uma materialização de uma memória, mas a gente precisa também de outros recursos, de outras informações, né, em relação à localização, identificação das pessoas, e isso é uma questão que, é uma crítica que eu faço também a algumas fotógrafas e fotógrafos negras e negros, que não, sobretudo que se apoiam, né, que buscam, que se consideram como fotógrafos de rua e fotógrafas de rua, e aí eu respondo também uma questão, por que que eu saí, por que que eu não exerço a função de fotojornalista, de repórter fotográfica, porque é uma prática, na verdade, né, o fotojornalismo é uma prática do emergencial, assim, da foto ali, a informação, você busca a todo preço, porque você precisa oferecer essa informação a um coletivo sem se preocupar com a individualidade das pessoas, e eu me preocupo com a individualidade das pessoas, ainda que ela esteja ali, de alguma forma, representando um coletivo, então, dificilmente realmente a gente consegue identificar nome, enfim, das pessoas, quando a gente está na rua, né, ali, numa manifestação política e tudo mais, então, por isso que eu não exerço, não consigo me encontrar como repórter fotográfica, apesar de ter uma formação e também de já ter atuado, né, que é não a identificação, e isso é um problema para a gente, quando eu falo na construção da memória social, né, quando a gente não identifica as pessoas, não identifica os lugares, enfim, essas narrativas, elas contribuem, sim, elas contribuem, mas contribuem de uma maneira muito pouca, né, enfim, é significativa, mas não é tão importante, não traz tanto fundamentação, assim, para aquela, para a história, né, que a gente ali constrói, acredito que a professora Karine pode me ajudar um pouco melhor em relação a isso, mas tem uma metodologia, eu usei na dissertação a metodologia da historiadora, Ana Maria Mauade, e aí que ela fala justamente disso, a gente precisa, né, trazer a localização, a identificação das pessoas, para que de fato a imagem ali sirva para a memória, né, como recurso da memória, e não a memória, ela não é a memória, a memória, ela é algo muito mais amplo, a fotografia são recurso, e aí ela fala de uma outra coisa que é em relação ao armazenamento, né, dessas narrativas, não sei, é porque eu estou, eu estou na verdade aqui no, no stream yard. Acho que travou. Travou? Não. Travou? Sim, sim, a gente não ouviu, você falou, estou na verdade, e aí? Não, a Eliane, né, ela fez essa pergunta, foi essa e a outra, não sei se eu respondi, mais em relação ao armazenamento das imagens. Travou? Vocês estão me ouvindo? Está travando. Agora sim, mas está travando. Vocês estão me ouvindo? Está travando um pouco mesmo. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu não sei onde foi que vocês, até onde vocês ouviram, porque para mim estava o quê aqui? Sobre armazenamento, acho que você ia falar, falou alguma coisa sobre armazenamento de imagens, das imagens. É, é porque eu vi algo assim, é porque é o que eu, eu penso que eu falei, mas eu não sei se o entendimento, né, na minha cabeça está o quê, mas não sei se as pessoas entenderam, quando eu falei em relação à fotografia, e a questão da documentação. Então, quando a gente pensa na documentação, a gente pensa no que é palpável, na materialidade mesmo dessas memórias, e aí ela só é possível através dos livros, dos filmes, dos vídeos, enfim, de um material, né, organizado e documentado. E assim, as redes sociais, ela é, ela provoca, na verdade, há uma necessidade, né, de uma, de uma urgência, enfim, de informação, de troca de informação, e que o Instagram até consegue fazer isso, a gente pode ali construir, tentar pensar, construir uma, uma metodologia, não sei, uma forma de conseguir compartilhar essas imagens, mas não é a mesma coisa do material, né, e aí eu falo do livro mesmo, do catálogo fotográfico, que vai ajudar os professores em sala de aula, os professores em sala de aula. Então, é muito diferente, assim, não ajuda, né, a gente, eu utilizo algumas plataformas, para compartilhamento, mas não é o ideal, o ideal é a materialização mesmo, né, no papel, no vídeo, no catálogo, enfim, para que, de fato, sirva de se forta aí para ser em sala de aula. Maravilha, e acho que remeteu um pouco à questão da memória, talvez, Karine, que vai falar alguma coisa sobre isso. Posso? Sim. não, eu sou totalmente contemplada com a fala da Vilma, eu tive muita dificuldade de encontrar fotografias das mulheres que eu busquei, de suas famílias, de seus parceiros, muita dificuldade, encontrei algumas, mas, assim, e aí, aquele esforço de explorar, né, todos os detalhes daquele, daquele registro, e quem faz a imagem também importa, né, eu fiz uma atividade, eu não ia tocar nesse assunto mais, como eu fui provocada, na verdade, dialogar muito com a sua fala mesmo, assim, fiquei muito impressionada com a sua pesquisa, e eu fiz uma atividade com minhas alunas e alunos recentemente, analisando livros didáticos, e as imagens, as fotografias de mulheres negras nos livros didáticos, e eu pedi para eles levantarem três tipos de fotografias, uma de mulheres negras no contexto da família, outra no contexto de lutas sociais, e uma outra no contexto do mundo do trabalho. A maior parte das imagens levantadas por eles e elas informaram as imagens dessas mulheres do mundo do trabalho, na maioria, na maior parte das vezes, na labuta, e aí algumas vezes, muitas vezes até, apareciam as crianças nessas fotografias, mas fotos de mulheres no contexto da comunidade, sabe, da família, praticamente elas e eles não encontraram, ou mesmo das lutas sociais, isso eu achei super curioso, porque mostra que o livro didático, mesmo depois da lei 10.639, dialogando com a pergunta de Marcelo, ainda melhorou muito, eu faço essa avaliação, que os livros de história melhoraram muito, mas ainda não dão conta de compreender a experiência negra em toda a sua complexidade, o que predomina ainda são as imagens da labuta e da cabeça baixa, o rosto, a imagem, a face não é nítida, ao que parece a preocupação do fotógrafo é registrar o ambiente, a propriedade, o instrumento de trabalho, mais do que essas pessoas, as mulheres são menos registradas ou registradas em um plano mais distante do que os homens, pensando em homens e mulheres negras, e essas famílias, quando aparecem, são famílias parciais, a mãe e a criança, apenas, outros personagens, outros sujeitos não aparecem na vida dessas mulheres, enfim, são essas coisas que eu fiquei, então, só fechar e dizer que eu fiquei muito impressionada com as imagens que você recupera e é algo que eu fico perseguindo sempre, buscar imagens e buscar essa outra forma de comunicar sobre a experiência dessas pessoas. Eu acho que é isso, acho que eu dialoguei um pouco, sim, sobre ainda dialogando com a pergunta de Marcelo, eu acho que é um desafio ainda muito grande para nós, ele falou, o Senum Bahia, há quem diga que precisa acontecer um outro Senum, né, então, assim, eu acho que os estudantes e as estudantes do Brasil inteiro dentro da universidade, talvez, né, não sei se seria o Senum, mas é a organização negra dentro da universidade, eu acho que tem um papel importante a cumprir, né, porque ela foi fundamental para que chegássemos aqui também, hoje, essa organização. eu penso que nós, historiadoras, aqui falando do meu campo, temos um grande desafio, que é fazer com que nossas pesquisas cheguem na escola básica, demora muito para chegar, né, então, isso também é uma preocupação que eu tenho, algo que eu tenho observado. Não vai chegar a tese do jeito que eu defendi lá na UFBA, precisa chegar de uma outra forma, né, e aí precisa existir um outro esforço também de produzir um outro material, eu estou entrando nesse universo, né, muito ainda começando, é desafiador, porque a dinâmica da academia, né, da produção acadêmica nos toma de assalto, você tem várias ideias, mas colocar isso em prática é muito difícil, mas eu penso, com essa maior entrada de pessoas negras, e aí eu estou colocando a responsabilidade não é só nossa, claro, mas essa nossa entrada em maior número pauta dentro da sala de aula essas discussões, né, porque o professor e a professora tem que tratar dessas questões e os temas de pesquisa, né, e a própria, e a prática docente, isso tudo vai ser tocado por essa nossa presença dentro da universidade, né, mas a lei 10.639, eu acho que ela ainda é um desafio, né, para todas nós, para todos nós. É isso. Acho que... Cari de falar de material didático, aí eu fico agoniada. É uma maravilha isso, eu já posso publicar esse livro. Vai rolar, viu, falou de material didático, eu fico indignada. Ih, eu fico indignada. Pois é, aí você tocou no assunto, o Cláudio tocou, o Cláudio tocou no assunto aí da, no final das contas, a geopolítica editorial, né, temos a dificuldade muito grande para publicar nosso material. Muito grande mesmo. Então você vai ver quem é que domina as editoras, quem são os donos, as donas, as editoras. É impressionante. Cláudio, esse eixo sudeste aí. Carine, a gente quer ver também esse livro. Vai rolar. Tem que rolar. O livro da Gostadão já está no prelo, vai sair pela Edufiba, e a tese espero entregar para a editora em agosto, eu quero fazer os ajustes, estou fazendo ajustes do texto, e vai rolar dois livros. Não sei aí como é que vai ser por conta dessa pandemia, mas o ano que vem pelo menos um deles deve sair. Vocês me escutam? Mas é um desafio. É um desafio, porque assim, eu defendi a dissertação em 2011, né, e só vai sair agora. Sim, sim. Então, como é um universo para a gente tão desconhecido, até depois desse movimento de buscar publicar, de fazer o contato, até isso, para a gente, é muito novo. É algo novo. Então, eu demorei também muito de tomar a iniciativa, de me expor ou não. pensar publicação. É. É verdade. Porque a gente não consegue pensar no âmbito da indústria editora, do que é comercial. Por exemplo, quando a gente pensa numa editora, a gente visualiza logo o capa livro publicado sendo vendido. A gente não pensa numa comissão editora que está ali e por que a fonte do seu livro vai ter, por que seu livro vai ter tal fonte de tal tamanho, por que vai ter tal papel, por que vai ser escolhida tal cor, por que tal fonte para a capa de apresentação. Então, a gente não pensa nessas coisas todas. E, quando eu fui para o mestrado profissional, aí eu entendi a dimensão disso, do quanto é complexo, porque o seu livro precisa ser um produto vendível. E, na maioria das vezes, o que a gente produz, ele não dialoga diretamente com o que é vendível. Eu lembro muito da publicação da coleção Uniafro, eu acompanhei de perto as correções por conta por liberar, que na época era do mestrado ainda, então eu tive muito essa coisa de dialogar com ele, e eu lembro que eu ficava sempre questionando, eu disse, poxa, por que a editora vai deixar a fonte verdana na letra, que é uma fonte tão incomum para as publicações, inclusive publicações acadêmicas, mas aí depois eu comecei a pensar, porque tem a estratégia de você ter que, você tem que publicar determinado número de páginas, o seu livro tem que ter determinado número de páginas, então ali tem que ter determinado centímetro para ponto de corte, essas coisas todas, então, a gente não pensa nessa estética, nessas estratégias que as editoras promovem, e às vezes por isso que os nossos livros voltam, os nossos croquis, os nossos projetos, as nossas bonecas voltam, porque é um produto que às vezes não vai ser muito vantajoso para essas editoras, e aí quando a gente começa a pensar nisso, a gente vai ficando, pensando logo em produzir selos, coisas mais autônomas, para a gente fazer nossas autopublicações, que é um caminho também muito interessante, de se pensar no registro de selos negros, que é uma prática já comum, a gente não está inventando a roda, isso já acontece, mas eu acredito que é algo que a gente pode pensar com mais frequência, com mais vibração, porque a gente precisa publicar nossas coisas, e às vezes a gente leva um tempo, porque a gente precisa corresponder a esses parâmetros que as grandes editoras, ou que as editoras acabam por copiar umas das outras, e acabam por, de certa forma, retirar um pouco do nosso propósito dos livros, ainda tem essas questões. Beleza, vocês não escutam? Minha internet está oscilando aqui. Eu perdi o que vocês falaram. Eu escuto. Ah, que bom. Que bom, que bom. Gente, a gente já está caminhando para duas horas de live, e aí eu gostaria, de caminhar não para o encerramento, o encerramento desse encontro, daqui agora, mas com certeza continuaremos esse diálogo, e nitidamente há muita coisa em comum para ser conversada, e eu acho que esse encontro potencializa e muito isso, porque acho que cada uma na sua área, cada um pode ajudar a potencializar o trabalho do outro. só em pensar que a Flávia trabalha com imagens, e Karine também tem uma série de, acho que travou para mim novamente, Karine tem uma série de imagens que ela traz dessas imagens na sua tese de doutorado, e tem imagens interessantíssimas, então acho que esse encontro pode, enfim, se alongar muito. Tem duas coisas que eu queria, primeiro, não sei se vai dar tempo, não sei se vocês conseguem visualizar também, aqui, mas desse livrinho de contos, que um membro do coletivo Cia, o Matheus Padigas, acabou de lançar um conto afrofuturista, nesse livro, chamado Futurismo, o futuro é nosso, criando narrativas futuras do que a gente quer, de como a gente imagina o mundo, para nós, pessoas pretas, então gostaria de, em outro momento a gente vai fazer uma live com ele para falar sobre literatura, mas visualizem aí, que está dentro da perspectiva que a gente tem adotado aqui, que é a perspectiva do afrofuturismo. E tem mais uma coisinha, tem um edital aberto, eu vou pedir para a Esdras colocar aí um pouco na tela, um edital aberto do Pet Afirmação, que é voltado para pessoas pretas. Esdras, você consegue, Maestro Esdras, colocar isso aí? Ou você caiu também? Oh, olá, é o Pet Afirmação, está bem pequeno, eu não consegui ler, foi nada, viu? Ele vai voltar. Não consegui ler nada. Se você quiser, eu posso falar um pouco, porque acho que a comunicação visual afirmou isso. Isso, isso, fala um pouco sobre. Ah, então. Pet Afirmação, de tal seleção para bolsistas do programa de educação tutorial. Diga aí. Salve, salve, boa noite. Primeiramente, parabenizar. Vai falar ou não vai? Está saindo, não? Está, eu estou te ouvindo. Ah, está. primeiramente, parabenizar as nossas irmãs pretas aí por essa belíssima, por esse belíssimo debate, e aí nós, enquanto coletivo de inteligência afrofuturista, reconhecemos e propagamos a importância que a imagem de pessoas pretas tem, principalmente como demarcador de nossa existência, tanto do passado como no futuro, e é de extrema importância que o nosso povo aprenda a se ver nas imagens, no mundo cinematográfico, em todos os âmbitos, porque pessoas pretas existem, resistem e precisam continuar existindo. E aí, combinando com essa ideia, o Pet Afirmação, que é um parceiro do Cia, Pet aí, nos seus 15 anos, 15, não, 10 anos, o Pet Afirmação, é um projeto de acesso e permanência de estudantes jovens negros e jovens negras e negros de comunidades rurais da UFRB. O Pet está com o edital para a seleção de novos bolsistas e colaboradores. É extremamente importante a concessão de bolsas, principalmente para a permanência de pessoas pretas no ensino superior, as irmãs já evidenciaram aí essa importância nos seus processos formativos, então você, pessoa preta, principalmente que seja oriunda de comunidades rurais, que tenha aí sua trajetória marcada pela luta antirracista e que está sendo a representação simbólica dos seus ancestrais na universidade, cole com a gente, chegue junto nesse edital aí do Pet Afirmação, se inscreva, maiores informações no arroba Pet Afirmação no Instagram, também o nosso canal de informações no Instagram, o Ciafra Futurista, estamos divulgando o edital, então quem tiver algumas dúvidas podem procurar-nos lá na página do Pet Afirmação no Instagram. Lembrando também que é importante para vocês curtirem, se inscreverem e compartilharem também o nosso canal no YouTube, o Ciafra Futurista, porque nós estamos sempre popularizando a iniciativa e o protagonismo de pessoas pretas dentro do cenário. Obrigado, MC Esdras, cofundador do Coletivo de Inteligência Afro Futurista. Meninas, gostaria que vocês finalizassem, fizessem os comentários, os sinais, para que a gente possa agora, alguns descansar, outros vão trabalhar ainda, como eu, mas enfim, mas irmos nos despedindo das pessoas daqui. Eu posso começar, né? Então, posso? Posso começar, Cleiton? Sim, sim, fique à vontade. É isso, eu quero mais uma vez agradecer o convite, foi uma honra e uma alegria muito grande, nós nos conhecemos há muito tempo, eu e Flávia também, então dividir uma live com vocês foi ótimo, foi uma primeira experiência desse encontro virtual com gente muito querida, de muito tempo, gostei muito de conhecer a Vilma, nós não nos conhecíamos, eu quero ver, quero comprar seu livro, né, você tem autoridade aqui em fotografia, eu que tenho que aprender com você, e aprendi muito hoje, e é isso, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que contribuíram aí com o debate, escreveram mensagens, conseguir ler algumas coisas, quando terminar vou fazer as leituras também do que eu não consegui ver, e é isso, sigamos firmes, tá difícil ter esperança, mas não podemos, ter esperança também é transgressão, é insurgência, e vamos construir dias melhores, né, nos sentir animadas e animados para construir dias melhores para nós e para todas e todos que virão, é isso, boa noite, mais uma vez, obrigada. E aí, Vilma, você ou eu? Desculpa, eu falo. Obrigadão, Karina, obrigadão, a gente aqui é super agradecível pela sua presença aqui, mais uma vez, eu agradeço, eu agradeço, né, o coletivo de inteligência afrofuturista, agradeço a essa, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estou. Oi, vocês conseguem? Sim. Tá, eu agradeço, né, novamente, agradeço o coletivo de inteligência afrofuturista, agradeço a professora, né, Karine pela troca, a professora Flávia, o professor Cleito pela troca e pelo convite também, e acredito que nós não iremos nos distanciar, né, ao menos virtualmente, e como a professora Karine falou, é isso, né, eu reafirmo também, a gente precisa se manter firme e fortes, né, óbvio que os dias têm sido tristes, mas a gente precisa se manter, né, como a Conceição Ivaristo fala, né, e afirma para a gente, a gente combinou de viver, então, precisamos, é, seguir, né, com resiliência, enfim, nos cuidando, para que a gente consiga sair desse momento, é, caótico, uma boa noite, é, é isso, muito obrigada pela, pela troca. Então, gente, estou muito feliz de ter encontrado o Karine nesse momento, na minha querida, estou me ouvindo, tudo certinho, é, gostaria de dizer para a Vilma que eu vou te procurar muitas e inúmeras vezes, sim, porque trabalho no meu último ciclo com o nono ano, com fotografia, e o meu, meu ponto de referência era o Lázaro, que eu conheço o Zezão, conheci o acervo do Lázaro, mas agora eu já sei que eu já tenho uma outra, uma outra fotógrafa, pesquisadora, estudiosa, para poder compartilhar com meus alunos, então, assim, é um prazer imenso realizar essa troca com vocês, agradecer a Clayson, a Esdras, a Esdras que eu ouvi muito falar, a gente acabou se conhecendo hoje, mas dizer que esse momento é extremamente importante, para a gente reafirmar o que a gente acredita, né, dizer de todas as possibilidades que a gente tem de caminhar nesse tempo tão difícil, que as possibilidades, elas trilham por um caminho da esperança, né, e a gente deve alimentar nossas utopias, porque sem nossas utopias é impossível seguir e pensar nos horizontes, o tempo adiante está nublado, mas chegarão bons ventos, né, como minha mãe, Ansan, bem faz, né, só para se as nuvens cinzas para chegar, os bons ventos e as boas brisas, então eu quero agradecer e dizer para vocês que por mais 13 de maio, por mais narrativas insurgentes, que a gente vai traçar esse caminho aí juntas, a gente se encontra, e um beijo no coração de vocês todas e todos. Tchau, tchau, gente. Tchau. O Cleio só está com dificuldade de voltar. É, acho que é, a conexão dele caiu. É. Muito obrigado. Voltou. Muito obrigado. Voltei. Está demais aqui. É como o Flávia disse, é o negócio da fibra ótica, eu tenho muita conversa. Mas, muito obrigado a vocês, eu vou até pedir para que vocês, quando a gente se conectar aqui, no YouTube, que vocês fiquem dois minutinhos, só para a gente falar uma prosa, mas sim. Mas eu quero agradecer demais a vocês e dizer que tem outras pessoas envolvidas, como você vê, Erdas estava aí nos bastidores, tal, cuidando, tem outras pessoas, Eliane, que fez aquela pergunta, texto, para a Vilma, ela coordena o Laboratório de Inteligência e Imagem, que é um projeto dentro do Coletivo de Inteligência Afrofuturista também. E devo agradecer sobre todas as pessoas que estavam aqui também assistindo, Marcelo, João Vito e outras tantas que eu já citei, porque uma coisa é certa, tivemos um público muito qualificado, muita gente boa que estava aqui, está aqui ouvindo vocês e eu fico muito feliz com isso. Enfim, naquela live com um milhão de pessoas assistindo, na live com poucas pessoas assistindo, mas pessoas bem interessadas e pessoas inteligentes também. Então, eu fico muito feliz e agradeço imensamente a vocês ao tempo que eu vou me despedindo também das pessoas que estão nos acompanhando, pessoas da Raimundo, do PET, e as demais pessoas, tá bom? e eu peço a vocês, fiquem mais um pouquinho. Erdus, por gentileza, meu amigo e irmão. Tchau, todo mundo, boa noite. Tchau, Tchau,